Fala galera, tudo bem? Maxime Games trazendo pra vocês mais um gameplay de Tree of Saviors aqui. Agora, depois do lançamento, ele finalmente lançou e agora tá gratuito aí na Steam pra vocês jogarem também. E por sinal, a gente já fez vários outros vídeos do Tree of Saviors aqui no canal e agora eles estão em uma playlist aí. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, vai lá nessa lista de reprodução que você vai encontrar todos eles. A gente tava jogando de mago, tá aqui o nosso mago, mas agora a gente vai trocar pro nosso clérigo aqui, que eu quero mostrar as magias dele e o estilo de jogo dele pra vocês. Por sinal, eu curti muito o clérigo também. Vamos dando start aqui. E lógico que o game tá melhor ainda, né? A gente escolhe duas cidades agora. Pra nascer, a gente escolheu a Orsha, que não é a cidade que a gente começou no outro vídeo. Aí, surgimos. O gráfico do game tá melhor ainda, né? Tá cada vez mais bonito. A árvore ali até se mexe agora. Minha cabeça não buga mais tanto. Só quando eu desço pra cá, ela dá uma bugadinha. Vamos lá. Eu tô fazendo uma quest aqui. Eu tenho que matar esses bichos aqui. Jucopus. Vamos lá. Vou atacar dele no corpo a corpo. Por sinal, o game continua evoluindo bem rápido. Isso não mudou do beta. Ele evolui super rápido. O clérigo, eu curti as magias dele. Eu vou apertando aqui pra vocês darem uma olhada. A gente tá na primeira classe ainda. No nível 15, a gente já vai pegar a segunda, né? Toda cura que eu dou, o rio e o cur mesmo, eles me curam ou dão danos nos inimigos também, o que é bem legal. O clérigo antigo do Ragnarok não fazia isso, né? Ou fazia, mas só em morto-vivo. Aqui eu posso dar dano em todo bicho. O que não prejudica a jogabilidade do clérigo, né? Não deixa mais difícil. Vamos lá. Usando o Cure nesse bicho aqui. Deu pra vocês verem o tanto de hate que ele dá no bicho, né? Muito boas magias. Falando com o NPC, o arqueiro tava tentando me atacar ali, cara. Você não sabe que não é PVP? Abrindo o inventário, vamos usar a carta. Aê. Nível 7. As cartas ajudam muito também, né? A gente evolui muito rápido com elas. Usando o rio aqui. Dando dano em área nos inimigos. Matando três de uma vez. O arqueiro ali tá dando uma força. Chegando aqui no nosso objetivo. Falando com o NPC. Eu tenho que proteger ele enquanto ele coleta informações, né? Isso é fácil. Ali, apareceu uma parte aqui do lado. Quatro de cinco jogadores. E se eu clicar, eu peço pra entrar nela. Eu posso jogar um debuff aqui também. Acho que o povo desistiu, hein? Riu no chão. Se chegar perto, já leva dano, né? Posso andar sobre ela pra me curar também. Aí o povo juntou aqui em cima agora, né? Tem três caras fazendo a quest com a gente. Bizarro que eu não tô conseguindo mandar pedido pra parte aqui. Nem clicando, nem nada. Não adianta. Aê. Completou. Vamos falar com ele. Mais três cartas de experiência aceitando outra quest aqui. Dessa vez a gente vai ganhar uma arma também, né? Eu tenho que coletar clues do Smoking Piles no chão. Vamos lá. Mais uma pilha aqui. Não achei nada. Salvei um bicho. Que droga, pô. A gente não tá dando sorte. Mexendo nessa daqui. Aê. Finalmente. Essa demorou. Entregando a quest. Completa. Ah, tá. Tenho que escolher uma recompensa. Esse martelo aqui é muito bom e ele dá mais magia pra gente. A gente vai escolher ele. Completo. É o que o clérigo usa, né? No começo, pelo menos. Minha intenção é virar paladino e a gente vai trocar pra espada, provavelmente, né? Mais uma na rio. O povo tá me batendo aqui sem eu fazer nada, pô. Morrão. Aê. Vamos lá. Seguindo pro outro NPC. Aê, galera. Chegamos no nível 12. Entregando uma quest aqui pra ela. Ela me deu isso daqui que eu invoco a Jolie. Que é o cachorrinho. Nossa, tem um monte aqui. Tá começando a chover no game. Nem que eu podia ficar com a Jolie pra mim, né? Vem pra cá, Jolie. Vamos lá. Aê. Achou? Os bichos tão vindo me atacar. Pera aí, Jolie. Dano. Caramba, esse bicho é de nível 15. Evolui. Vamos lá. Entregar pro NPC. Retornando. Dá o Jolie pra mim que eu fico feliz. Ela me deu carta de experiência, né? Eu não quero carta de experiência. Eu quero a Jolie. Vamos lá. Usando a carta. Eu ganhei uma armadura agora. Troquei aqui também. Mais um em Cure. O Cure é um ótimo ataque, né? Por sinal, ele dá muitos hits. Subindo pra cá. Vamos ao resgate. Mais um boss. Esse é a morte. Se eu não me engano, eu derrotei ele com o mago da outra vez. Só que não foi aqui, né? Foi em outro lugar. Fazendo escudo. Cure. Um campo pra dar mais dano nele. Vamos lá. Enquanto eu tô no escudo, eu não levo dano. Já já ele vai acabar, né? Usando mais uma cura aqui na frente dele. Magia sagrada dá mais dano ainda nele, né? Vamos lá. Passando em cima das curas pra me curar também. Campo de Disprotection. Droga, não pegou nele. Quer dizer, pegou, mas eu não consegui atacar ele enquanto ele tava lá, né? Cure. Cura mais uma vez. Aí, morto. Nossa, ele explodiu. E eu consegui me curar todo, né? Vamos lá. Falando com ele. Salvei a sua vida. Você tem que ser eternamente grato agora. Os guardas levaram ele pra Orsha. E eu tenho que achar o Groundable Hill aqui por perto. Pra ele. Vamos lá. Mexendo em tudo. Aí. Consegui. Agora a gente tem que voltar pra Orsha pra dar pra ele. Vamos lá pra cidade, então. Aí, chegamos na cidade. Vamos lá falando com ele. Entregar a quest. Completa mais duas cartas de experiência. Acho que agora a gente vai chegar no 15 já, né? Pelo menos de classe, né? Ele tá me explicando uma história. Vamos lá. Abrindo o inventário aqui. Aí. Quatro cartas a gente tem, né? Evoluindo. Nível 15. Aí. Chegamos no nível 15 de nível também. Agora a gente vai escolher a nossa segunda classe. Clicando aqui. Temos o Priest. Que é o sacerdote clássico, né? Por sinal, ele tem várias magias que tinham no Ragnarok também. Como a Benção em Ressurreição. Ou o Crivius. Que são sacerdotes que usam o Fogo Divino pra ajudar os aliados a se recuperar. Ou causar dano em massa aos inimigos. Que é exatamente isso que a gente vai escolher. Eu tenho que fazer uma quest agora, né? Eu tenho que ir lá no Mestre do Crivius. Vamos teleportando pra ele. Tá aqui. Cheguei. Eu tenho que recarregar uma pedra que ele me deu. Usando monstros de vitalidade. E acender o fogo com essa gema que ele me deu. Vamos lá. Pra onde? Não sei. Eu tenho que descer, né? Aí. Passando. Chegando na ponte. Minha cabeça buga, como sempre. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Pra completar essa quest, né? Será que é só matar os bichos? Morra. É? Só matar. Já deu um pouquinho ali. Deu 11. Vem cá. Não pode não. Não precisa usar magia nesses bichos, né? 61 já. Já estamos quase completando. Um monte de capa aqui. Vou matar todas elas. Aí eu acho que já enche. Mais um. Aí. Consegui. Agora a gente tem que acender o fogo usando a tocha pra completar o desafio. Voltando pra orcha. Eu acho que eu tenho que entregar a pedra pra ela, né? Não sei. Agora sim. Eu vi uma parte aberta aqui. Essas daqui estão fechadas. Então por isso que eu não consegui entrar aquela vez. Tem que ser só na acesa. Apertando o V, então. Acendi. E agora ela ficou feliz. Vamos completando. Pronto. Mudamos de classe. Agora eu sou um Krivius. Apertando aqui. Tá aí as nossas novas magias, né? Eu tenho o primeiro ponto pra usar. Vou abrir a Zaibas. Que é a nossa magia de ataque dessa classe. Cheguei. Vamos lá testar as nossas novas habilidades. Ele tá lá em cima. Tem uma capa aqui. Tá aí. Legal. Toda essa área. Quem tiver dentro leva um relâmpago. Ou se a capa morreu ali. Muito bom. E ele dura bastante. E tá no nível 1. Aí acabei de falar com ele. Ele quer que a gente vai na Underground Prision. Que é a nossa primeira dungeon. Vamos entrando aqui. Já tem bicho atacando aqui. Vamos matando. O Indigo azul. Caramba. Ele é de nível 18. Morra. Magia de luz. Ele sumiu. Eu acho que eu matei, né? Não tenho certeza. Algo aconteceu. Eles levaram um debuff na hora que eles entraram aqui, né? Nossa. Quanto é Indigo. Desbloqueando a estátua pra fazer teleporte depois. Nossa. Quanto é... Bicho. Sai fora. Eu ia falar quanto é Indigo, mas não é um Indigo, né? Fazendo escudo. Tem um cara aqui pra ajudar. Então vamos lá. Raio. Aí. Nossa, que beleza, hein? Quanto inimigo. Bom que o raio já estava ali, né? Então já deu dano em um monte de cara. Massa. Cura. Aí. O raio é muito forte, né? Pronto. Usando. Aí. Classe nível 2 e a gente foi pro nível 17 com essas cartas. Vamos lá. Mais inteligência. Vou abrir a Alcuras. Que é uma tocha que eu acendo no chão. E ela me dá mais ataque e diminui o ataque dos inimigos. Pra vocês verem aí o efeito dela. Mas enfim, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês curtiram e querem mais Tree of Saviors aqui no canal, deixa aí o seu gostei. Seu favorito. Se inscreva no canal agora pra acompanhar nos próximos vídeos. Comente também o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. E for a próxima. Tchau, tchau.